Em um minuto de reflexão de hoje, irei falar sobre uma palavra linda da Santa Avó Rosa, que ela sempre nos motivava, sobre a santificação. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui na Terra, precisamos colocar em prática a doutrina e a disciplina que foi dada por Jesus, que Jesus implantou nesta igreja, que custou o sacrifício da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso que, nos dias de hoje, esta disciplina e esta doutrina é uma herança. Nós podemos colocar em prática que, sendo assim, nós teremos cada dia nesta Terra paz, saúde e felicidade e mais santificação. A presença da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todos os dias, em vossas vidas.